Por que Lê Hegel hoje? Bom, uma das principais razões pelas quais é necessário resgatar esse filósofo é precisamente a urgente necessidade de superá-lo. A etapa do desenvolvimento do pensamento humano em que nós nos encontramos hoje ela é, para todos os efeitos, ainda essencialmente pré-hegeliana tanto no sentido filosófico, quanto no sentido científico, quanto no sentido político. Isso porque Hegel foi um dos principais pensadores que melhor compreendeu que para você superar uma ideia, para superar uma teoria, uma concepção de mundo é necessário antes se apropriar completamente dela. É impossível você superar uma etapa pela qual você nunca passou. É impossível, portanto, você superar uma teoria que você não conhece profundamente. É por isso que não basta negar abstratamente a obra de Hegel, ignorá-la, deixá-la de lado, fingir que ela não existe, se concentrar apenas nos pensadores contemporâneos, relegando a obra de Hegel ao museu da história da filosofia. Isso porque, quando nós achamos que estamos superavançados com relação à obra de Hegel, o que na verdade acontece é que nós nos mantemos fixos em apenas uma das etapas, em apenas uma das páginas da obra desse filósofo que procurou direcionar, desenvolver o pensamento humano até um patamar filosófico, em que a divisão estanque entre sujeito e objeto é superada, há um patamar científico em que a postura meramente contemplativa é superada por uma postura prática e interativa com o seu objeto de investigação, e há um patamar político em que o fosso que separa o pensamento individual do pensamento do povo ao qual o indivíduo pertence é também superado. Então, por que ele é Hegel hoje? Bom, basicamente porque nós estamos atrasados com relação a ele. Nós precisamos alcançá-lo, para somente a partir de então pensar em superá-lo, pensar em superar a etapa do pensamento humano em que nós estamos presos hoje ainda. Bom, basicamente porque nós estamos atrasados com relação a ele.